Na zona rural de Governador Valadares, uma moradora acionou a polícia militar. Foi no distrito de São Vítor. É que um crânio humano estava em cima de uma marquise, olha lá. Crânio! Cruz credo. E eu, hein? Parte da alçada estava bastante deteriorada. O material foi recolhido para análise. Gente do céu! Será que tem cemitério lá perto de onde foi achado isso aí? Mas é um susto muito grande. Você está passando no lugar? Ainda mais quem tem medo, né, Lamonir? Ué, você está passando no alçada? Pode ser brincadeira de alguma criança, mas aí não é brincadeira, não. É, a nossa equipe vai acompanhar aí, viu, a análise da perícia sobre isso aí, viu? Ó, gente, é curioso que isso aí pode, dependendo da análise, revelar até alguma situação de crime, sabia? É, ué. Alguém que esteja desaparecido há tanto tempo. Estranho, né? É, São Vitor.